E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, galera. Aqui é o Dark trazendo mais um vídeo pra vocês. E, galera, no vídeo de hoje a gente vai estar voltando aqui no Walmart Discovery, tá? Beleza, galera? Vou estar deixando aí a descrição, no comentário e também aqui na tela pra vocês, tá? E hoje, galera, a gente está dando aqui um item bem bacana, tá, gente? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. É um aquecedor de braços, galera. Muito legal o item. Deve estar por aqui. Eu já completei a missão, né? Não é esse aqui também. Aqui, galera, é esse aqui o item. Eu vou estar bem legal, tá? Eu vou estar reivindicando na frente de vocês pra mostrar como está tão fácil. Tem 15 mil de estoque, tá? Então, muita gente está pegando aí. Depende do horário que você está vendo o vídeo. Se você estiver acompanhando o canal direto, eu tenho certeza que você vai pegar esse item. Beleza, gente? Esse aqui eu acho que eu peguei. Eu não sei nem como, gente. Eu peguei. Gente, eu completei essa missão aqui. Eu não tinha vindo pegar esse bonequinho, mas eu completei a missão também, né? Fazer o quê? Já comprei também. Bom, gente, aqui eu vou estar ensinando pra vocês o que fazer aqui pra pegar o aquecedor. E antes disso, galera, eu queria mostrar isso aqui, ó. Ele vai trazer essa touca muito bacana aqui, gente. Muito bacana mesmo, tá? De crochê. E quando chegar a 47 mil e 500 likes, beleza? Tá em 41 mil ainda aí, gente. Então, fica de olho e deixa logo o like no jogo aí pra se isso tá chegando pra gente, beleza? Assim que você spawnar aqui, gente, você vai vir aqui, ó. Você vai correr aqui, ó. Animais de estimação, tá? O departamento de animais de estimação. E quando você estiver aqui, você só vem aqui pro lado, você já vai ver Indie Experiências. Indie Experiência, né? O inglês é péssimo. Bom, aqui você vai ver três jogos, galera. Nesses três jogos, você vai ter que passar... Em cada um deles, você vai ter que passar dez minutos, beleza? Coloca certinho aí dez minutos. Não vai ficar vinte pra não tá atrasando o item. Nem vai ficar menos pra não completar a missão. Porque depois vocês vão dizer... Ah, que não deu certo. Então, coloca bem certinho aí dez minutos nesse. Dez minutos nesse. E dez minutos nesse. E pronto, gente. É só isso. Você já conseguiu completar a missão pra pegar o item, tá? Aqui, ó. Você precisa estar dez minutos em três experiências do favorito aqui, tá? E pra quem quer saber como pegar também o bonequinho de neve aqui. É o mesmo sistema. Você vai ter que estar aí em três jogos aqui, ó. Pelo que tá escrito aqui. Entre no portal. De três experiências diferentes, né? Fique dez minutos, tá? Eu acho que é isso aí que você tem que fazer. Mas é departamento diferente. Você vai entrar, por exemplo, aqui nesse. Se eu não me engano, galera. Você pode vir aqui no mapa, ó. Eu acho que outra pessoa ensinou. E você entra nesses dois aqui, ó. E fica dez minutos, beleza? Em cada um aí. E você vai estar completando aí também. Eu não sei muito bem, galera. Porque eu realmente não queria pegar o boneco de neve. Mas acabei pegando, né? Então, beleza. Gente, o vídeo foi esse. Foi bem rapidão mesmo. Porque o item é bem fácil de pegar. E eu também quero que vocês peguem. Por isso que eu tenho que fazer um vídeo mais rápido. Então, não esquece de deixar o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito, gente. Dá essa força aí, beleza? Estamos chegando aí numa meta bacana. Eu quero bater uma meta de 500 inscritos pra estar rolando sorteio aqui no canal, tá? Tamo junto. Até a próxima. E fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.